Olá, eu sou Selma Ferreira do programa Passaporte Brasileiro da Conex TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando os seus 10 anos de trabalho pela cultura, pela arte, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, e na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde, Portugal, que eu abraço com carinho e respeito pelo grande trabalho que ela orquestra. Eu também parabenizo toda a equipe dourada e toda essa família maravilhosa da Rede Sem Fronteiras. Um parabéns e eu desejo que venham mais 10 anos maravilhosos de cultura. Hoje eu tenho aqui comigo a Ângela, Ângela Bronbeck. Ângela, muito obrigada por ter aceito esse meu convite, minha querida. Seja muito bem-vinda ao Passaporte Brasileiro. Muito obrigada, eu que agradeço por esse convite, me sinto honrada de estar aqui com você, minha querida Selma. Muito obrigada. Não, eu estou, olha, nada mais como você me entrevistou, eu te entrevisto e nós trocamos assim informações, que é o mais importante, porque parece que não, o tempo passa muito rápido, né, Ângela? Quando a gente conversa. É verdade, passa rápido, tudo que é bom dura pouco, né? Tem essa, isso já é favor. Tem essa máxima. Ângela, minha querida, fale-me, fale-nos de você. Uma pernambucana, 30 anos na Suíça. Como é que foi essa transição Pernambuco-Suíça? Ai, longa história, né, realmente 30 anos é muito tempo, é uma vida e eu vou fazer 30 anos, quase 30 anos mesmo, né, e assim, meu Deus, eu já tenho mais tempo na Europa do que no meu próprio, no país de origem, né, e hoje sou essa pessoa de alma dividida, dois continentes, duas culturas, e assim, não foi algo fácil, a princípio sim, né, eu vim para a Suíça, eu vim mesmo apaixonada, noivei, casei, tudo como eu imaginava que fosse o correto e como que eu imaginava que seria a melhor opção para mim, claro, é, mas, é, claro, me encantei com a cidade, com o país, o país é bonito. Você mora onde, querida? Você está onde? Eu moro em Zurique, na cidade de Zurique, mas já morei em várias outras cidades na Suíça, já mudei bastante, mudei de estado, já morei, é, já nas margens, é, da fronteira com a Alemanha, então, seja, já me, conheço bem a Suíça, vamos dizer assim. E, sim, o que mais é, o que eu mais gostei nesse país foi, claro, a segurança, né, porque eu, como eu já sofri violência no Brasil e vim carregando traumas comigo de violência, e, então, chegar num país onde tem segurança foi algo, assim, um presente, vamos dizer assim, da vida para mim, tipo assim, você merece viver num lugar seguro agora, tá? Que maravilha, né? Tão importante, né? Pois é, pois é, e, assim, embora eu não goste do frio, não gosto até hoje do frio, não me adapto com o frio, eu não gosto. Não, não, olha aqui como é que eu tô toda... Pois é, olha, eu vou ser corajosa, olha eu aqui. Eu, eu, quer dizer, eu sou corajosa, né, eu não gosto do frio, mas eu uso o bruxo de manga curta dentro de casa, tá, gente? Então, ou seja, eu não gosto do frio, o inverno para mim, todo o inverno para mim é uma fase difícil, é uma fase que eu tenho que realmente estar sempre reabastecendo minha energia, é, tentando manter o pensamento positivo, né, tentando manter a gratidão em dia, atualizada, em primeiro lugar, para que eu consiga chegar no próximo verão saudável, né? Porque a tendência do inverno é a depressão, é aquela tristeza, é aquela vontade de não fazer nada, aquele frio que não dá vontade de sair, então é uma luta, né? Esse, eu digo que o inverno, para mim, é uma época, assim, de lutar para desfrutar o verão depois. É, ao contrário do trabalho da cigarra e da formiga, né? Isso, 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 mas enfim, né, a gente aprende com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, com o frio, enfim, né, mas é, e assim, a Suíça hoje é a minha casa, é a minha segunda casa, é a minha segunda nação, é um lugar onde eu virei mãe, me transformei numa mulher aqui, eu vim muito menina. Três, que três filhos, né, Ângela? Três filhos, né, e assim, cheguei com 18 anos, eu cheguei muito novinha, então, ou seja, uma menina ainda, praticamente, quando eu penso hoje, a minha primogênita tem 17 anos, então, eu penso, Deus do céu, eu não acredito, um ano depois, eu já cheguei aqui, né, ou seja, uma vez, né, eu já estava aqui na Suíça, então, eu penso assim, meu Deus, né, gente, como, como que é possível? Então, eu era uma menina mesmo, eu vejo como uma menina, ou seja, Deus do céu, né? E assim, que coragem que era aquela menina, isso também me enche de orgulho, por essa menina que eu fui, por essa jovem que eu fui, né, foi preciso coragem, e na vida é preciso coragem, né, é preciso coragem para ser feliz, é preciso coragem para sair de um problema, é preciso coragem para criar uma ação, né, então, vamos ter coragem, gente. E eu vejo que você tem muita, né, você é uma mulher hoje muito ativa, ganhadora de prêmios, escrevendo, vamos tentar contar isso assim, meio repartido, apesar do nosso tempo ser curto, tentar dar uma boa pincelada nas suas conquistas corajosas, vamos colocar assim, porque já que tudo foi preciso coragem, são conquistas, sim, corajosas. Fala um pouco dessa questão do humanitário seu, do seu trabalho voluntário com ONGs, como é que é isso? Por que te motivou, Angela? Então, na minha adolescência, eu sofri muito com, vamos dizer assim, para ser mais rápido, né, Eu recebi, eu fui uma menina que participou de uma ONG, ou seja, eu fui uma menina de uma ONG, né, da Casa de Passagem, uma ONG fundada pela Ana Vasconcelos na cidade de Recife. Era uma ONG que trabalhava com meninas de ruas e meninas de comunidades carentes. Entrou eu aí, menina de comunidades carentes, entrei ali fazendo um curso, né, participando de um projeto, um projeto, um projeto AMIR, que era um projeto de agentes multiplicadoras de informações. A fundadora, a idealizadora da ONG, ela viu a necessidade de ir à comunidade, já que só tratar as meninas que estavam na rua não estava ajudando, então era preciso fazer com que as meninas de comunidades carentes não fossem para a rua. E foi aí... Muito importante. Exato. É um ciclo, né, porque essas coisas a gente não se dá conta, porque muitos de nós não vivemos essa realidade, e na realidade é um ciclo, porque rapidamente a comunidade, às vezes por razões emocionais, coloca na rua, ela própria empurra o jovem, né, a criança para a rua. Foi uma época bem difícil ali nos anos 90, né, a droga, estava realmente muito... a prostituição, a prostituição infantil, tá, assim, ou seja, foi uma luta que, graças a ONGs como essa, conseguimos mudar histórias, né, existem lutas e existem movimentos positivos, e tem ONGs que fazem isso. E eu tiro o meu chapéu para isso. Que bonito. Então, assim que eu fiz esse curso, participei desse projeto, para mim foi algo, assim, maravilhoso, eu realmente estava precisando, eu tinha muitos problemas com traumas, como eu falei, né, então eu recebi ali acesso a psicólogo, médicos, dentista, fiz curso de informática, física, fiz vários cursos dentro dessa ONG, e ali eu comecei, eu já escrevi, eu sempre escrevi, e ali eu também fui muito incentivada a continuar escrevendo, acreditar no meu som, aquela coisa de empoderar o feminino, né, nós tivemos tudo isso, e ou seja, isso ficou gravado dentro de mim, porque se não fosse essa ONG na minha vida, eu não estaria falando com você hoje aqui, então... Bom que essa ONG existe! Pois é, porque eu realmente, eu tinha um trauma, eu vivia dentro de um trauma muito profundo, e esses tratamentos que eu recebi foram realmente, assim, salvar vidas, né, então, eu sou muito agradecida pelo que eu recebi, e isso eu não esqueci, ficou plantado dentro de mim, o quanto um movimento de ação pode mudar uma vida, pode salvar uma vida. Isso ficou gravado. Muito mais do que a gente imagina. Exato. Então, a partir do momento que eu publiquei o meu primeiro livro, a minha autobiografia, onde eu falo sobre esses traumas, onde eu falo sobre esses abusos sexuais que eu sofri, sobre o estupro coletivo, sobre a dependência violência doméstica, né, que eu passei, e, então, eu recebi várias mensagens de várias mulheres brasileiras que estavam no Brasil e no exterior, no exterior, elas se identificaram porque eu vivo no exterior. Então, eu recebi várias mensagens de pessoas que vivem carregando esse trauma, essa dor, essa angústia, né, dentro de si, durante anos. E, assim, as perguntas eram como que você conseguiu, né, então, foi aí que surgiu a ideia de ter um espaço informativo para mulheres. Esse espaço, esse espaço, a ideia foi, eu tinha muito cuidado em responder essas mensagens que eu recebi. Eu recebia muitas mensagens, não somente de mulheres, mas também de homens, né, e, assim... Interessante. Pois. E eu tinha muito cuidado porque o processo de cura, o processo de cura precisa do autoconhecimento. E é muito individual, né? Muito individual, exato. É muito individual. Então, assim, eu não posso só falar, eu só posso dizer, pra mim, funcionou assim. Mas existem as dicas, né? As dicas é você. Você é a única pessoa capaz de buscar a tua cura, o teu autoconhecimento. Tudo vai depender da tua decisão. Eu decido mudar, eu quero mudar e eu vou mudar. E aí, sim, a gente busca ajuda, né, a gente vai para profissionais, a gente tem que ter ajuda, a gente tem que ter apoio, mas a decisão foi nossa. E aí, a gente vai buscando apoio durante o caminho. E é isso que veio o Espaço Internacional da Mulher, justamente pra ser um apoio no caminho dessas mulheres que já tomaram a decisão, que já estão caminhando para a sua cura, para o seu autoconhecimento. E nós estamos aqui. Então, o Espaço da Mulher, hoje, graças a Deus, ele tem, somos 11 mulheres e um homem. Agora temos um homem no nosso grupo. Eu acho muito bom, sabia? Porque eu acho que é um equilíbrio. A gente não vive, nós precisamos do fator mesmo. A gente fala muito da igualdade. Eu acho que o fator igualdade, nesse caso, tem que existir mesmo. Ouvir o que o homem tem para dizer acrescenta imenso, imenso, imenso. É verdade. E, assim, o Espaço Internacional da Mulher, assim, não é um espaço feminista, né? Então, ou seja, é mesmo um espaço de apoio à mulher brasileira no exterior, a princípio. Mas temos muitas mulheres que vivem no Brasil e que estão ali com a gente, né? E, claro, nós não excluímos ninguém. Todos estão bem-vindos. Então, hoje nós temos... Hoje nós temos... Continua, desculpa. Um projeto dentro do projeto. E esse projeto é o projeto que já passou para a prática, né? Um projeto prático. Que é o amenizidor. Então, nós temos duas psicólogas dentro do Espaço Internacional da Mulher e elas têm esse projeto amenizidor, que é atendimento às mulheres que passam por situações de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, depressão. Então, elas entram em contato através do e-mail amenizidor.com e elas vão entrar em contato com as nossas psicólogas e vai ter ali um atendimento, um aconselhamento, né? E aí tomaremos, assim, as medidas corretas. O que a gente pode fazer por essa pessoa é tudo dentro da ética, né? De um consultório, ou seja, somente as psicólogas que têm acesso ao que conversaram. É um trabalho muito bonito e já estamos aí a todo vapor. Ai, que bonito, que lindo. Um trabalho prático, né? Você é muito boa no online, você faz muito trabalho online, você divulga muito as pessoas. É um dom seu e também eu acho que é uma questão de partilha sua. Faz parte da sua missão, não é? Sim. Essa sua partilha toda. E onde entra a escrita nisso tudo? Além de você ter contado a sua história e ter partilhado a sua dor, como é que você continua escrevendo? Porque eu sei que você tem um outro projeto aí no forno, não é isso? Então, eu sempre escrevi, desde a infância foi um dom que eu vim, eu vim com ele. Sempre gostei de escrever. Quando criança, eu escrevia muito textos, poesias. Já na adolescência, eu comecei a escrever mesmo histórias, né? E começar a fazer romances, escrever romances. Então, eu escrevia vários romances, eu adorava. Sempre foi a minha área preferida. Tenho uma imaginação muito fértil. Então, eu chego a escrever. Tem livros que eu escrevi em dez dias. Só para você ter ideia. Dez dias. Ou seja, então, assim, esse é o meu forte. Mas eu gosto também de escrever poesias. No meu caso, a escrita é minha autocura. Quando eu escrevo, eu coloco fora, eu esvazio a minha mente, eu ocupo com outras coisas, a minha mente. Então, escrever para mim é a minha terapia. Sempre foi. Eu sempre tive na minha vida, desde criança, um caderno comigo dentro da minha bolsa. Não podia ter dinheiro. Nossa, meu caderno... O caderno estava lá. Então, essas pessoas disciplinadas, vocês pessoas disciplinadas, porque eu não sou, mas vocês pessoas disciplinadas trazem para o mundo coisas maravilhosas. Ah, eu amava escrever, sabe? De repente, eu estou no lugar. De repente, eu vejo uma cena. Uma, não sei, às vezes a lua, o mar, ou às vezes até mesmo a expressão do rosto de alguém que estava ali na parada do ônibus esperando. Eu passo no ônibus, parei, vi aquela expressão. Eu imaginava, por que aquela expressão? E aí começava ali, já se transformava numa poesia, numa história, enfim. Ou num personagem. Então, eu sempre escrevi. E, assim, escrever, como eu falei, é a minha cura. Agora, eu me perdi da pergunta. A pergunta foi sobre a escrita. A escrita e o trabalho voluntário. E, ao contrário, a escrita te ajuda. Como você me respondeu, né? Você me respondeu, então, que você foi ajudada. Isso foi muito interessante. Você viveu momentos de muita dor. Eu vou dizer até quase de terror, né? Porque o que você relatou, eu não sei o que é. E lamento e sou feliz por isso também, né? Porque esse é um momento em que a gente não deseja para ninguém. Que é o momento do pavor extremo, da violência incompreensível das pessoas contra as pessoas. Então, isso fez com que você pudesse escrever isso. E você me diz, responde dizendo que escrever é a sua autocura. Você motiva também, no espaço da mulher, no espaço internacional da mulher, você também incentiva as mulheres para escreverem? Eu incentivo a mulher a seguir o seu coração, a fazer aquilo que gosta, né? Eu gosto de escrever. Mas outra pessoa pode gostar de outra coisa. Sim, lógico. Adoro ir para a praia, então vá para a praia. Ou eu gosto de escutar música, ou eu gosto de compor música. Mas também eu recebo mensagens de pessoas que gostam de escrever, tanto homens como mulheres, que me perguntam dúvidas, né? Eu quero escrever, mas como é que começo? Essa é a pergunta mais frequente, né? Como é que eu começo? Não sei se... Eu não sei como que eu começo. Não sei se eu nasci mesmo para escrever. Olha, você só vai saber... Depois de começar. Exatamente. Então, o que eu posso te dizer é... Começa. Você está com vontade? A tua vontade é o teu carro-chefe. E ele que vai te levar. Lógico. Então, certo. Começa agora. Não espera para amanhã. Começa. Ah, eu tenho que comprar algum material, alguma coisa. Meu filho, comece com o que você tem. No computador, no lápis. Mas começar é agora. A gente tem um ditado que diz que o caminho se faz caminhando, né? Exatamente. Então, o livro se faz escrevendo. Exatamente, exatamente. E, assim, esse livro, ele é muito inspirador, né? Porque se você lê um livro em que você sabe, é uma autobiografia, e esse livro trata, por exemplo, no meu caso, de violência sexual infantil, ele também é um alerta para as mães, é um alerta para as mulheres, né? Para ter atenção com suas crianças. E também é uma... Para mulheres que já passaram por isso, ou que já tiveram as suas crianças, que já sofreram esse tipo de abuso, e que têm medo do que será no futuro dessas meninas, né? Que traumas que elas carregam dentro de si. É muito complexo para uma mãe saber o que se passa dentro dessa criança que sofreu um abuso. Eu fui uma dessas crianças. Então, eu posso falar com essas mães. Eu posso conversar com elas e ensiná-las a melhor maneira de acolhê-las. E a melhor maneira é dar amor. E qual o nome desse seu livro? O meu livro tem o nome Filha do Nordeste Brasileiro. Ok. Este nome, este título, veio porque, ao ler a minha própria história, eu vi que a minha história era a história de Maria, a história de Renata, a história de várias outras mulheres brasileiras, principalmente nordestinas. E, por isso, Filha do Nordeste Brasileiro. E foi esse livro e mais o seu trabalho no Espaço Internacional da Mulher, fez com que você ganhasse um prêmio no Brasil agora, certo? Sim. No Brasil agora, eu já recebi vários prêmios. O primeiro deles foi com a Rede Sem Fronteiras. Sim. Rede Sem Fronteiras. Foi um momento muito maravilhoso. E também recebi uma premiação através do Espaço Internacional da Mulher, que surgiu através do meu livro, através dessas mensagens que eu recebi de mulheres. E recebi da Luisa Brunet, no evento da High Profile Magazine, em Paris, dentro da Torre Eiffel, ali o troféu sobre a violência contra a mulher, da Luisa Brunet, como eu já falei. E agora, atualmente, no Brasil, eu fui convidada pela Câmara Brasileira da Ciência, da Arte e da Cultura de São Paulo, para um evento de reconhecimento de méritos. E ali eu recebi o mérito de dama comendadora da arte e da cultura. Nossa, que bonita, Angela, que bonita. Isso é uma trajetória linda, né? De uma menina que sai de Pernambuco, que depois conta a história das meninas do Nordeste, cresce com isso e consegue, através da sua vida, servir de exemplo de motivação, como você diz, né? Reconhecendo que cada um de nós é individual, que cada um de nós tem a sua história e o seu caminho. Minha querida Angela, se você tivesse que mandar uma mensagem agora para as mulheres e para as meninas do Brasil e todas essas que deixaram o Brasil e que estão buscando uma vida melhor, que estão buscando a segurança para poder seguir o seu caminho, que mensagem seria essa? A primeira mensagem é tenha coragem, coragem para mudar, acredite em você. E sempre a mesma mensagem, você é a única pessoa que pode te levar aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Tudo depende unicamente de você, a sua cura depende de você, o seu sucesso depende de você. Então, seja você e acredite em você, fortaleça o seu eu para que você esteja sempre bem com você mesmo. Não espere que a felicidade venha das outras pessoas, não ponha a sua felicidade em outras pessoas. Você é o motivo de você ser feliz. Então, seja feliz com você mesma. Que lindo, que lindo. Olha, minha querida, muito feliz, 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 feliz. Muito obrigada e feliz de ter você comigo hoje. Muito obrigada por ter aceito esse convite de estar conosco no Passaporte Brasileiro. Eu fico muito honrada e espero que o que você ensina, o que você passa, a gente possa replicar e replicar e replicar e que seja ouvido muito longe por pessoas e ouvidos. Como você disse, é necessário saber ouvir. Então, que as pessoas também saibam ouvir o seu grito de coragem, de esperança e de força para todas as mulheres. Ângela, querida, muito obrigada pela sua presença. Gratidão que assim seja. Muito obrigada e já estou aqui ansiosa para te receber também de volta no Espaço Internacional da Mulher. Vai ser uma alegria, adoro. Coração, linda, coração apertado. Eu sou Selma Ferreira, para o Passaporte Brasileiro da Conect TV. Música 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 Abertura